Olá, estamos de volta com as notícias do governo federal na última edição do repórter NBR nesta segunda-feira. O governo da Colômbia assinou agora há pouco na cidade de Catarina das Índias o acordo de paz com as forças armadas revolucionárias da Colômbia, as Farc. Quem tem as informações para a gente é a repórter Luana Karen. Boa noite, Luana. Boa noite, José Luiz. Boa noite a todos. A assinatura desse acordo encerra 52 anos de conflitos que deixaram 220 mil mortos e outras 6 milhões de vítimas. Foram quatro anos de negociações até esse dia histórico. O acordo prevê que a guerrilha abandone as armas e que as Farc se transforme num partido político com direito a 10 cadeiras no Congresso. O pacto, que acabou de ser assinado pelo presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, e pelo líder da Farc, Rodrigo Londonho, ainda precisa ser confirmado pela população colombiana em um plebiscito que vai ser realizado no dia 2 de outubro. Por meio de nota, o presidente Michel Temer afirmou que o Brasil está com a Colômbia nesse momento histórico e que os colombianos transmitem a todos uma mensagem de confiança e de esperança. Temer reitera que o governo brasileiro continuará cooperando para a paz na Colômbia, seja na relação bilateral, seja por intermédio das Nações Unidas. José Luiz. Obrigado, Luana, pelas informações ao vivo. Bom trabalho para você. Currículo mais flexível e investimentos em escolas de tempo integral. Estas são algumas das mudanças anunciadas pelo governo para o novo ensino médio. Um novo modelo pensado para tornar o ensino médio mais dinâmico e moderno. A ideia é colocar o estudante e o projeto que ele tem de vida no centro da formação escolar. Com o novo ensino médio, o aluno pode escolher diferentes caminhos, de acordo com o interesse de cada um. O novo ensino médio terá aumento gradual da carga horária e uma política para incentivar a implementação de escolas em tempo integral. A meta é que até 2018, 500 mil alunos passem o dia na escola, mais do que o dobro do que se tem hoje no país. E para essa meta virar realidade, o governo federal vai destinar um bilhão e meio de reais para os estados. O que significa, em termos práticos, presidente, que Vossa Excelência e o seu governo, em parceria com os estados, terá a responsabilidade de mais do que dobrar o total de alunos beneficiados dentro do princípio e da lógica da educação em tempo integral. O que retira jovens, muitas vezes, da vulnerabilidade nas grandes e médias cidades do Brasil e que garante uma educação pública de qualidade. O novo currículo do ensino médio será flexível, com disciplinas obrigatórias e opcionais. Na prática, o currículo será o mesmo para todos os alunos no primeiro ano e na primeira metade do segundo ano. A partir daí, o aluno poderá direcionar as disciplinas, levando em conta o conhecimento que queira aprofundar ou a formação profissional que pretende seguir. As áreas do conhecimento vão ser agrupadas em linguagem, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e formação técnica profissional. Deve servir, sem dúvida alguma, ao pleno desenvolvimento da pessoa humana, o que requer darmos aos jovens opções curriculares e não imposições curriculares. Ela deve servir ao preparo para o exercício da cidadania, o que nos impõe, por exemplo, combater a evasão escolar que assola o ensino médio. Ela deve também servir à qualificação para o trabalho, o que recomenda à escola disponibilizar uma opção de formação técnica e profissionalizante, que também se institui neste dia. Na sexta-feira, dia 30, o prazo para as instituições de ensino superior participantes do ProUni, programa Universidade para Todos, atualizarem a situação dos estudantes bolsistas deste segundo semestre. Essa atualização de dados é obrigatória. O ProUni concede bolsas integrais e parciais em instituições de ensino superior privadas, que em contrapartida ficam isentas de alguns impostos. Estudantes que cursaram o ensino médio na rede pública ou na rede particular, com bolsa integral e que tenham renda familiar per capita máxima de três salários mínimos, podem concorrer às bolsas do ProUni. Os candidatos são selecionados pelas notas obtidas no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Todas as informações estão na internet, no site do ProUni. O governo federal, estados e municípios realizam até o final deste ano mutirões para recolher pneus. A ideia é reduzir possíveis focos do mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a zika e a chikungunya. Dez estados já aderiram à campanha nacional de recolhimento de pneus para combater focos do Aedes aegypti. Quem tem pneu usado guardado em casa ou abandonado próximo à residência, deve levá-lo aos pontos de coleta. Se guardados de forma inadequada, acumulam água parada, onde o mosquito se reproduz. Por isso, é importante que o material tenha a destinação correta. Em Santo André, cidade da Grande São Paulo, moradores podem descartar resíduos sólidos em 19 estações como essa. No ano passado, foram mais de 690 mil toneladas só de pneus. Esses pneus são retirados diariamente ou a cada dois dias, conforme o volume de cada estação e são acumulados no aterro sanitário. E de lá eles seguem para a Recicla Nipe, onde os pneus serão reprocessados e serão destruídos completamente. E também já começam as visitas casa a casa. Todo ano, cerca de 600 mil residências recebem orientações de agentes de zoonose. Nessa residência, as plantas ganham destaque. Quase tudo certo. Menos esse pratinho, que agora sai de cena. É, a gente já viu que o que não falta são plantas para dar as boas-vindas para quem chega aqui na residência. Mas o problema é que elas não só embelezam, mas também podem ser uma armadilha, quando o assunto é dengue. Nessa planilha aqui, o que vocês colocam? Como é que é o acompanhamento? Então, a gente coloca a casa trabalhada, se ela tem alguma coisa que possa vir a ser um criadouro, a gente anota, né? Essa aqui é a residência, então, do seu Nelson e da dona Maria José, que vão falar com a gente agora quais são os principais cuidados que vocês buscam ter, né? Inclusive, ano passado, a filha de vocês teve suspeita de dengue, né? Teve. A gente tem cuidado, não tem pratinho embaixo dos vasos, né? Para não ter perigo de acontecer esse problema aí, né? Esse é o cuidado que a gente tem, né? E, seu Nelson, vocês receberam hoje a visita aí das agentes, mas depois que elas forem embora, é importante vocês permanecerem com os cuidados. Continua o jeito que está aí, sem perigo nenhum. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às nove da manhã, na primeira edição do Repórter NBR no dia. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais.